Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Géas. Meu nome é Giovanna, sou presidente aqui do grupo. Antes da gente começar a palestra, eu vou dar alguns recados para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar tanto no grupo do WhatsApp como aqui no chat do YouTube, que a gente vai responder vocês. As perguntas que vocês tiverem referente à palestra, a gente vai enviar um link de um formulário de perguntas. Aí que vocês vão clicar, colocar o nome de vocês e a pergunta. Então, não coloquem as perguntas aqui no chat, porque às vezes a gente acaba perdendo as perguntas. E uma forma melhor para a gente se organizar vai ser através desse formulário, tá bom? Então, em breve a gente vai mandar o link do formulário. Então, faça sua pergunta no formulário. Durante a palestra vai aparecer algumas palavras-chave que vocês deverão preencher junto com a lista de presença. Então, essa palavra-chave vai aparecer em dois momentos durante a palestra. Então, fiquem atentos, não percam, que o link da lista de presença vai ser enviado no final da palestra, tá bom? Então, eu acho que era isso. Qualquer coisa, podem chamar a gente e a palestra vai ter, sim, a missão de certificados, tá bom? Então, a gente vai enviar os certificados através do e-mail que vocês vão cadastrar na lista de presença. Então, eu acho que é isso. Vou apresentar agora o nosso palestrante de hoje, que vai falar sobre clínica e cirurgia de répteis. O médico veterinário e especialista Renato Ordones. Ele é médico veterinário pela Universidade de São Paulo, em Pirassununga. Especialista em medicina de animais selvagens pela UFMT em Cuiabá. E atua com clínica e cirurgia de animais silvestres e exóticos. Muito obrigada mais uma vez, Renato, por você ter aceitado a palestra pra gente. E desejo a todos uma ótima palestra. Eu que agradeço o convite, né? O pessoal da organização, também a todo mundo que está assistindo aí. Bom, como ela comentou, né? Eu me formei no interior de São Paulo, na USP de Pirassununga. Fiz minha pós-graduação depois, que foi minha residência em Cuiabá, na UFMT. Então, eu atuei com bastante animal resgatado de vida livre lá, né? Tanto, todos os tipos de animais silvestres, né? Aves, répteis, mamíferos. Desde que eu terminei, foi começo de 2019. Eu tenho atuado aqui em São Paulo com clínica e cirurgia de animais silvestres, em geral também, né? Então, eu atendo uma rotina muito grande. Eu atendo cerca de 150 animais por mês, mais ou menos, aqui em São Paulo, né? Em diversas clínicas e a domicílio também. Tenho uma rotina muito grande, principalmente de mamíferos, aves e uma certa frequência também de répteis. Vou mostrar para vocês muito caso clínico, né? Aqui, essa aula é um pouquinho geral, né? Eu gosto de mostrar aí, praticamente, um pouquinho de absolutamente tudo que a gente tem de medicina de répteis. Então, eu começo mostrando um pouquinho para vocês a parte de manejo, né? Cuidados de filhotes, anatomia, fisiologia, métodos de contenção, avaliação clínica, a parte de exames complementares, né? Coleta de sangue e tudo mais. Depois mostro alguns casos clínicos, tá? Claro, muito conteúdo, né? Um tempo um pouco curto. Então, essa aula é um pouquinho mais para mostrar para vocês, para quem não tem muito contato com essa área, o que a gente faz e o que é o mínimo que a gente precisa saber para trabalhar com medicina de répteis, né? Então, no final desse mês, eu vou dar um curso de répteis. Eu estou sempre postando lá no Instagram. É um curso bem completo, né? Que vai ter muito mais detalhada a parte de doenças infecciosas, de doenças parasitárias, da própria anatomia e fisiologia também, né? Bastante vídeo, foto. Vai ter palestra de anestesia em répteis da Guta, né? Pessoal que não conhece, a Guta é uma das melhores anestesistas de animais silvestres do Brasil. Ela está junto comigo nesse curso. Então, eu estou sempre postando lá, tá? Então, quem se interessar aí, quem quiser aprofundar mais do que eu vou mostrar aqui, a gente vai estar fazendo esse curso aí no final do mês, tá? Já está lá vendendo no Instagram. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, né? Eu gosto de começar do básico, porque a gente sempre tem que lembrar, para a gente saber o que é mais complexo, né? Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês a parte de cirurgia, de como abrir, de como... De coisas muito mais avançadas aí na parte de medicina de répteis. Não adianta a gente saber isso tudo se a gente não sabe o básico. Se a gente não sabe... Assim que esse paciente chega na clínica, o que a gente vai fazer? O que esperar dele, né? A pessoa traz para a gente e fala, ele está normal estando dessa forma? Se a gente não sabe o que é o normal, a gente nunca vai saber o que está diferente, né? O que está com algum problema. Então, o mais importante é a gente saber o básico de manejo. Então, a gente aprende lá na escola ainda, a gente aprende em biologia, quando a gente está na escola ainda, que os répteis, eles são animais ectotérmicos, né? Ectotérmicos, que são animais que não produzem de forma suficiente a sua própria temperatura. Então, o metabolismo deles é dependente da temperatura ambiental, né? Nossa, mas isso não é nenhuma novidade, né? Isso aí a gente já sabe faz tempo. Pois é, mas é algo que a gente sempre tem que lembrar e considerar no momento que a gente vai tratar esses animais. Então, a gente vai... Ah, eu sei tudo de técnica cirúrgica, sei como... Sei o acesso cirúrgico para realizar tal cirurgia. Mas se você esquece de aquecer esse paciente antes, né? Pelo menos algumas horas antes de fazer o procedimento, é um animal que vai demorar para ser anestesiado, vai demorar para metabolizar esse anestésico, né? As medicações que você for fazer para dor durante o procedimento e no pré-procedimento vão demorar até fazer efeito, né? Então, são coisas básicas aí que se a gente não aplicar, se a gente não souber usar de forma prática ali na rotina, não adianta a gente saber, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Então, precisa da temperatura ambiental para controlar o seu metabolismo, tá? Quanto maior a temperatura, mais o metabolismo vai estar acelerado, ele vai conseguir produzir mais o seu calor, né? Vai conseguir produzir, vai conseguir utilizar melhor os nutrientes, a energia que ele está ingerindo. Inclusive, parte do manejo, né? Parte de como a gente vai passar as orientações para um proprietário, né? O cara chegou para você com um guê com o leopardo, ou com um pogona, né? Ou uma iguana verde, enfim, diversos lagartos aí que a gente tem tidos como pets. Como que a gente vai saber, né? Para a gente chegar no diagnóstico do que está acontecendo com ele, primeiro a gente precisa fazer a anamnese, a gente vai falar disso mais para frente, mas a gente precisa saber como que esse animal está vivendo, qual que é o ambiente dele, né? A gente sabendo que eles têm um metabolismo extremamente lento e dependente do ambiente, qualquer problema que eles forem desenvolver vai demorar, vai demorar anos para um jabuti, por exemplo, apresentar uma deficiência nutricional, né? Então, qual que é a temperatura ideal para aquela espécie? Qual que é a umidade ideal, né? Precisa ter um controle de umidade no ambiente? Precisa. Às vezes a serpente ou o lagarto vai fazer uma equidise, uma troca de pele ali alterada, né? Uma desequidise, justamente por conta de uma deficiência da umidade do recinto que você está oferecendo para ela. Higienização. Higienização do ambiente. Então, a gente está lembrando, né? A gente está falando de uma variedade grande de espécies, né? Eu vou mostrar para vocês as principais daqui a pouco. Mas a gente está falando de animais terrestres, né? Como esses lagartos que eu comentei com vocês. Dentro deles, a gente tem espécies mais arborícolas, espécies desérticas, espécies que vivem em ambientes intermediários, né? Mais de floresta. A gente tem que conhecer a natureza daquele animal. Então, desde a biologia, para oferecer para ele um terrário, ou um aquaterrário, no caso de um tigre d'água, o mais ideal possível, tá? Então, qual a frequência de higienização, qual substrato a gente vai utilizar para aquela espécie, qual área... qual área é suficiente para aquele indivíduo, ou aqueles indivíduos, né? Se a gente tem mais de um, né? Lembrando que são animais que podem passar por estresse, sim, né? Eles vão demonstrar de uma forma muito diferente de uma ave, ou de um mamífero, né? Um roedor, um coelho. Mas eles vão apresentar. Então, eles vão principalmente apresentar um estresse crônico, que pode levar a problemas graves de saúde com o passar do tempo. Então, aí, só para mostrar para vocês, claro, isso aí não é uma... não é algo que a gente decora sempre, né? De todas as espécies, mas tem alguns intervalos de temperatura... de temperaturas ideais aí para alguns tipos de animais, né? Os textodínios, no momento mais quente, mais frio do dia. As serpentes, né? Que também a gente tem uma variação grande de acordo com a espécie. Lagartos também. E os crocodilianos, né? Os crocodilianos não são muito... muito pet, né? Não são muito pets. Mas... é uma área que... é uma espécie aí que acaba... de vez em quando, quando você trabalha em manejo, eu atendia muito jacaré lá na minha residência. No zoológico lá de Cuiabá, a gente tinha uma variedade grande de... um enorme número de indivíduos de jacaré. Às vezes aparece como pet também em alguns locais. É raro, né? Mas a gente... vou mostrar para vocês também coisas sobre eles. E o manejo nutricional também é extremamente específico, né? A gente tem animais aí que são mais herbívoros, como a iguana verde. A gente tem animais que são muito insetívoros, como os pogonas, os gecos. Tem os carnívoros, né? As serpentes. A gente tem animais onívoros, né? Como os jabutis, por exemplo. A gente vai ter uma variedade grande de... de hábitos alimentares. Muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, né? O problema de saúde que aquele animal vem apresentando, ele está relacionado ao manejo. Se não for do manejo ambiental, que vai ocorrer principalmente aí com os... com aqueles mantidos em terrários, né? Por conta de um... A gente acaba criando um microambiente ali que... que acaba... se for inadequado, acaba levando a problemas de saúde. Se não for ambiental, acaba sendo nutricional, né? Muito comum. Deficiência de cálcio, principalmente. Razão cálcio-fósforo, né? A relação cálcio-fósforo inadequada, que é muito comum. A gente precisa oferecer para o animal. Isso aí vale para todos, né? Para rábios, répteis, mamíferos, para todo mundo, para a gente. Então, uma relação aí de 1,5 a 2 de cálcio para 1 de fósforo. E isso é muito fácil de ser oferecido de forma errada, né? Porque os insetos, eles têm muito mais fósforo do que cálcio. Então, na hora que você vai oferecer um inseto ali para o seu animal de estimação, se você não suplementar ele com cálcio, você vai ter problema grave, né? Vou falar já já das doenças osteometabólicas. Então, geralmente, por ingredientes inadequados, a gente acaba gerando uma nutrição insuficiente. Ainda sobre manejo nutricional, né? Interessante, principalmente para um animal que está sob os nossos cuidados, né? Que é um animal que está internado. A gente fazer um cálculo aí de taxa metabólica de manutenção. Nossa, mas que monte de fórmula assustadora é essa? Com um monte de número, né? Não dá para entender nada. Na verdade, isso aí ninguém sabe de cor, né? Isso aí são fórmulas prontas, né? Que você encontra. Cada autor ainda utiliza valores diferentes, sempre aproximados, mas diferentes. Que a gente pode ler na hora que a gente for fazer o cálculo, né? Eu tenho uma lista desses valores de aves, répteis, mamíferos. Que quando eu vou fazer um cálculo de dieta, eu utilizo, né? Eu leio essa fórmula e faço o cálculo. Que é muito simples, né? Que a gente tem uma constante. Aqui para répteis, vamos pegar um lagarto. Que vive normalmente de aproximadamente 30 graus. A constante 56, vezes o peso dele, elevado a 0,83. Ou seja, uma calculadora científica, você coloca o peso, eleva a 0,83 e multiplica por 56. O que é isso? O número de quilo ou calorias que aquele animal precisa por dia. E aí você vai pegar o alimento que você está oferecendo para ele e ver quantos gramas daquele alimento serão necessários. Então isso aqui é um cálculo básico que a gente precisa, principalmente para animais em cuidados mais intensivos. Animais ali que estão em internamentos. Bom, como eu falei para vocês, né? Então a gente sabe, e olha a importância agora, né? De saber o básico. A gente sabe que são animais que precisam de uma temperatura adequada no ambiente, né? Para ter o metabolismo funcionando de forma mais adequada. Falei para vocês das presas que geralmente não são bem nutridas ou não são suplementadas ali com o que falta para a gente oferecer para esse paciente, né? Para esse animal de estimação. Então, com muita facilidade, a gente acaba tendo desenvolvimento de doenças osteometabólicas. Então, olha lá o nome das doenças, né? O hiperparatireoidismo secundário nutricional. O que acaba levando, né? A raquitismo, osteomalácea, osteolistrofia fibrosa, né? E esse nome compridão aqui, o que é isso, né? Dá para entender nada. Então é uma coisa bastante simples. Olha o que a gente está vendo aqui. É uma pogona. É um pogona, na verdade, é um machinho. Aqui a imagem não está das maiores, né? Mas vocês conseguem definir aqui o que é músculo e o que é osso, né? Olha a diferença da coloração. Para quem não tinha, já teve diagnóstico por imagem, está entendendo fácil aí o que eu estou dizendo. Quem ainda não teve, né? A radiopacidade, ou seja, o tanto que é branco o osso numa radiografia, ele é bem diferente do tanto que é branco, né? Da radiopacidade dos tecidos moles, da musculatura. E aqui ele está praticamente igual, né? Está um pouquinho mais branco, né? Claro, pouquinha coisa. Dá para ver um pouquinho de cortical aqui da parte lateral do osso. Mas quase que não dá para diferenciar o osso do tecido mole. Ou seja, é um animal que estava muito descalcificado. Ele apresentou até uma fratura aqui em rádio Iuna. Que a gente chama de fratura patológica. O osso está tão frágil que acaba fraturando por qualquer coisa, né? E como que isso se desenvolve, né? Por que esse nome compridão aqui eu falei que é algo simples? Então, base aí, né? O básico do metabolismo do cálcio, né? Para que serve o cálcio? Para que a gente tem que oferecer um cálcio para alguém? Para que a gente tem que comer cálcio? O cálcio, ele participa de diversas funções extremamente importantes, como contrações musculares, de musculatura lisa e esquelética. Ou seja, quando eu falo de musculatura lisa, eu estou falando de respiração, falando de contratilidade, de motilidade intestinal. Musculatura estriada. Então, todo e qualquer movimento que o corpo faz e musculatura cardíaca também. Então, todos esses músculos precisam de cálcio para contrair. Ou seja, para respirar, para o intestino funcionar. E para o coração bater, apenas para isso. Sem contar para sinapses nervosas, né? Ou seja, o cálcio é fundamental para o animal estar vivo. Então, uma vez que o cálcio está baixo na corrente sanguínea, o animal está em hipocalcemia, o que o corpo vai fazer para resolver isso? Ele não pode estar com deficiência de cálcio. Então, ele vai, a paratireoide, né? Que é a glândula responsável pelo controle do metabolismo do cálcio, ela vai produzir mais PTH, né? O paratormônio, que é o hormônio que vai agir tirando o cálcio da reserva e mandando o cálcio para a corrente sanguínea, porque está em falta. Qual que é a reserva de cálcio do organismo? O osso. Então, faltou cálcio na corrente sanguínea, o paratireoide produz PTH, paratormônio, ele tira cálcio do osso, manda para a corrente sanguínea. Esse cálcio, então, é utilizado e acaba, porque você não está ainda oferecendo esse cálcio, a fonte do cálcio, né? Que seria a alimentação, não está entrando o cálcio. Aí ele vai fazer o quê? Vai produzir mais paratormônio. E mais, e mais, e mais, aí ela vai ficar grande. A paratireoide vai crescer de tamanho para produzir cada vez mais paratormônio. para suprir a deficiência desse mineral. Então, a gente vai ter um quadro de hiperparatireoidismo. A paratireoide ficou grande para suprir ali o que está faltando. Então, hiperparatireoidismo secundário a um problema nutricional. Então, viram como é algo simples, que já assusta aí, mas é simples. Sem contar com outras deficiências que a gente acaba observando, aqui um hipercrescimento, uma hiperqueratose aqui do bico córneo, aumento dos globos oculares, isso tudo aqui é característico de hipovitaminose A, então é uma outra doença nutricional que a gente vê bastante nesses animais. Hipercrescimento de unha, de bico córneo e aumento do volume do globo ocular. Mas vou falar da hipovitaminose já, já. Lá na parte das doenças eu vou comentar. Bom, até que acelerar um pouquinho que eu estou... Tem muita coisa ainda. Bom, cuidados de filhotes. A gente tem algumas classificações de filhotes que valem para todos os animais, tanto para... Pessoal, estou perguntando aqui no chat. Ah, sim, eu estava com uma sinusite semana passada, já melhorei, agora só falta melhorar a tosse. Então, vocês me desculpem aí, que eu vou dar umas tossidas de vez em quando. Não é COVID, tá? Estou negativo. Foi só uma sinusite. Bom, a gente tem algumas classificações de filhotes, né? Precociais e altriciais, né? O que é isso? Um filhote altricial é aquele que nasce bem pouco desenvolvido. Isso vale para aves e para mamíferos. Tá? O animal que nasce sem pelo ou sem pena. Olho fechado, orelha fechada. E a gente também tem os precociais, que são aqueles que são precoces. Ou seja, eles nascem já praticamente prontos para a vida adulta. Tá? Então, os répteis, todos eles são precociais. Todos eles, como eles têm uma ausência de cuidados parentais. Eles não precisam, assim como as aves que a mãe vem alimentar, como os mamíferos que mamam na mãe por um tempo. Eles não têm cuidados praticamente nenhum. Ele nasce do ovo e se vira, né? Se vira sozinho ali com o que tem. Ou seja, desde que nasce, o seu desenvolvimento vai depender muito do seu manejo. Então, se os animais, olha lá. Esse aqui é um tigre d'água, um cagado de barbicha, né? Um cagado. Recém-nascido. Se ele tinha eclodido fazia poucas horas, ou no dia anterior, foi alguma coisa assim. Olha lá, ele é uma miniatura do animal adulto. Ele não vai abrir olho, não vai mudar a orelha, a boca, nada. Ele nasceu pronto já para viver, para procurar alimento e para se virar. Aqui a gente tem um filhote de pogona, aqui um jabutizinho também, e um filhotinho de jacaré. Como que a gente vai cuidar desses filhotes? Então, cuidados básicos de manejo, temperatura, umidade e alimentação. Alimentação é fundamental para um desenvolvimento adequado. São animais que são jovens, né? Precisam aí de uma grande quantidade de proteína, de uma quantidade importante de cálcio também. Então, a suplementação com... Aqui tem ração, tem fruta, tem ovo. A gente pode oferecer até carne, né? Pedaço pequeno, suplementado aí com cálcio, para esses animais também. A gente vai ter uma variedade de hábitos alimentares, como eu comentei com vocês, né? A gente vai ter tanto animais estritamente carnívoros, como uma serpente. Vou mostrar já já para vocês um filhotinho de serpente comendo. Aqui a gente tem um neonato de camundongo, que é o que geralmente a gente oferece para filhote de serpente. E a gente tem variações também nos hábitos alimentares. Aqui a gente tem uma iguana verde, que nasce se alimentando um pouco mais de insetos, e depois, no seu desenvolvimento, ela vai comendo cada vez mais plantas, né? Vai se tornando aí estritamente herbívora, ou principalmente herbívora. Então, por que isso acontece? Porque os insetos têm mais proteínas. Então, quando ela é filhote, ela precisa de proteína para se desenvolver. E depois que ela chega na idade adulta, ela já consegue sobreviver bem aí, se alimentando basicamente de folha, se torna mais herbívoro. A gente vai ter essas variações. Aqui a gente tem um filhotinho de corn snake. Esse vídeo ali é um pouquinho longo, porque ela é filhote. Ela demora um pouquinho para comer, mas eu chego a uma parte que eu vou passar mais rápido. Olha lá. Ele sempre... Essa é a forma que eles devem comer de forma ideal, né? Sempre pela cabeça. Esse é um neonato de camundão, que era congelado, né? Foi descongelado. Até a temperatura ambiente, a gente nunca pode oferecer presa congelada, né? De forma alguma. Aí ele demora um pouquinho, vai conseguindo pegar. Depois já vai empurrando para dentro. A gente consegue ver o volume, né? Passando. Só o rabinho para fora. E da mesma forma, ela vai se alimentar quando adulta, tá? Só que com um pouquinho mais de prática ali, que ela vai aprendendo com o tempo. Olha lá. Dá para ver o volumão ali. Aqui é o tamanho ideal, que ela pode ficar assim tranquilamente. Aqui a gente tem filhotinho de jacaré. Primeiro a gente consegue cuidar deles. Esse vídeo está um pouco ruim. Aqui é só para ver eles, na verdade. Uma caixa plástica com água, na fase mais inicial da vida, né? A gente alimentando ele com carne, diariamente. Depois eles vão crescendo. A gente pode mudar o ambiente deles. Ainda aquático, claro, né? Com a opção seca. Aqui eles já estavam numa caixa d'água. E aí depois, quando cresce mais, passa para o recinto. Você coloca num recinto, isso aí é animal zoológico, né? Bom, falando um pouquinho de anatomia e fisiologia para vocês. Claro que não é o intuito aqui detalhar muito, né? Dá para fazer uma aula de mais de uma hora e só sobre anatomia e fisiologia de répteis, né? Para falar tranquilamente mais de duas horas até. Então, é mais para a gente entender o que é o principal. São animais que não têm diafragma. Eles não têm a divisão de tórax para abdômen, né? Ou seja, eles têm uma cavidade celomática que é onde estão dispostos todos os órgãos ali dentro, tá? Não é tudo uma bagunça. Está tudo num lugar aproximado ali da onde a gente espera. Ou seja, a gente sabe onde vai estar a bexiga urinária, né? A vesícula urinária na bexiga de um lagarto. Onde que vai estar posicionado mais ou menos o fígado, os pulmões, né? A gente... Os órgãos reprodutivos. Isso vale também para a serpente, né? A serpente é uma... Uma minhocona comprida, né? Como que tem órgão lá dentro? Elas têm tudo que a gente tem, né? Tudo que os mamíferos têm praticamente. Então, por que é tão importante a gente saber a localização de cada coisa, né? Quando a gente vai fazer um exame físico, a gente tem que saber onde que está o coração. A gente consegue auscultar a cobra, né? A gente consegue auscultar uma serpente. Onde que está o pulmão, né? Por onde que passa o esôfago. Ah, tem um aumento de volume na serpente. Como que eu vou saber que órgão que é? Vou saber através de exames de imagem, né? De ultrassom, de raio-x. Mas eu vou, pelo menos, já ter uma ideia. Se ele está no final do primeiro terço, é onde está o coração. Depois a gente tem o fígado, bem cumprido. Quando o fígado acaba ali já no segundo terço delas, né? A gente localiza os órgãos da serpente por terços, né? A gente tem o estômago também bem cumprido. Depois o intestino, que é onde já tem a região de baço e dos órgãos genitais, dos órgãos reprodutivos. Depois rins e até o final do intestino, ali onde vai desembocar na cloaca. Ou seja, a gente tem que ter noção dessa anatomia básica para saber o que a gente está buscando. Já já vocês vão entender melhor isso na prática. E o jabuti, o cagado, a mesma coisa, né? A gente vai mostrar para vocês cirurgias de abertura de cavidade celomática e de jabuti. A gente tem que saber onde está cada coisa, né? Onde estão os órgãos. Justamente para a gente saber o que a gente está buscando ali dentro. Eu vou mostrar uma situação para vocês que é fundamental esse conhecimento. Vou mostrar quando eu estiver falando das cirurgias. Então, a parte reprodutiva, né? Aqui tem um M-pênis de jacaré. Então, aqui fazendo a sexagem, né? A gente consegue fazer a exposição do M-pênis aqui de uma jiboia, né? Dois M-pênis aqui da jiboia. Aqui está fazendo uma estimulação... Opa! Uma estimulação aqui para coleta de sêmen num filhote de jiboia. Ainda não estava madura sexualmente. Deu um trabalhinho para fazer a coleta. Era para um projeto de pesquisa, né? A jiboia. A gente faz tanto a sexagem, né? Expondo aí o órgão, quanto para esse tipo de situação. É para mostrar mais a anatomia mesmo para vocês. Anatomia cardíaca, né? Então, a gente tem as serpentes, os lagartos e os testudínios, né? Os antes chamados de quelônios, as tartarugas e os cágados. Com três câmeras cardíacas. Dois átrios e um ventrículo. Com um septo incompleto. Um septo ventricular incompleto. Ou seja, eles controlam ali um chante intracardíaco de sangue. Eles controlam a passagem do sangue do coração do lado direito para o lado esquerdo. Eles conseguem fazer isso de forma bem eficiente. Isso serve principalmente para os animais aquáticos, né? Eles conseguem ficar um grande tempo em apneia, porque eles fazem essa... Em apneia, né? Sem respirar embaixo d'água. Porque eles fazem esse controle intracardíaco aí do fluxo do sangue. Os clocodilianos, eles têm quatro câmaras, né? Dois átrios, dois ventrículos. São animais com metabolismo muito baixo, como eu já comentei. Por isso, tem a frequência cardíaca também muito baixa. Vou mostrar para vocês nos vídeos. Como que é o fluxo cardíaco, o fluxo de sangue, né? Ali dentro do coração. Então, começando do átrio direito, a gente consegue utilizar aquilo lá que a gente aprende desde a escola, depois na faculdade, né? A gente aprende de fluxo sanguíneo dos mamíferos. Então, começando do átrio direito, no mamífero ele passaria para onde? Passaria para o ventrículo direito, né? Mas acabei de falar para vocês que eles não têm ventrículo direito. Eles têm um ventrículo que é separado por um septo incompleto. Então, o lado direito desse septo incompleto, desse ventrículo, né? Semi-fechado, né? Se chama cavum venoso. Então, saiu do átrio direito, foi para o que seria o ventrículo direito, mas que tem uma abertura no meio, chamado de cavum venoso, né? Seria o... Analógicamente, fazendo uma analogia aí com o mamífero, seria o ventrículo direito. Dali, eles passam, o sangue passa para o pulmão, para os pulmões, onde eles vão ser oxigenados, voltam para o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo, em vez de passar para o ventrículo esquerdo, passa para o que a gente chama de cavum arteriosum, que é, assim como o cavum venoso é o ventrículo do lado direito, o arteriosum é o do lado esquerdo. Passa para a circulação sistêmica toda, e depois eles vão desembocar tudo no seio venoso. Então, vai voltar a cava cranial direita e esquerda, e a veia hepática esquerda, né? Por conta ali do... do sistema porta renal, que vai desviar uma quantidade desse... porta hepática, desculpa, que vai desviar uma quantidade desse sangue, e vai voltar tudo para o seio venoso. No seio venoso, ele volta para o átrio direito. Então, tem bastante semelhança, mas tem algumas diferenças, principalmente nas nomenclaturas aí, quando a gente fala de répteis. Bom, quais espécies de répteis que eu estou falando esse tempo todo, então? Já comentei algumas com vocês, aqui a gente tem uma corn snake, que é a serpente que mais aparece para atendimento, que é o animal mais tido como pet, a gente tem as serpentes. Também tem de boia, já tem de píton, mas o mais comum é mesmo a corn snake. jacaré, não é tão pet assim, esse aqui é o jacaré do Pantanal, jabuti, tigre d'água, iguana verde, pogona. Faltou a foto do guêco, o guêco leopardo atende bastante, estou precisando pôr uma fotinha ainda nesse slide. Começando então, chegou, o animal chegou, vou falar passo a passo do atendimento daqui a pouquinho, mas uma coisa importantíssima que a gente tem que saber, contenção, primeiro a gente tem que saber pegar esse animal para fazer a sua avaliação. Então eles têm uma característica aí que é muito importante a gente saber, anatomia básica, eles têm um côndilo occipital único. O que é isso? É justamente a articulação da cabeça com o pescoço. Então a gente tem a articulação atlanto-occipital, então vai ter os ossos ali da cabeça, as primeiras vértebras, atlas, axis, vai ter apenas um côndilo, olha como é diferente do mamífero. O mamífero tem dois côndilos aqui, que vão fazer a articulação da cabeça com o pescoço. As aves só têm um e os répteis só têm um. Por que isso aqui é importante? Porque na hora de fazer uma contenção, se você segura a serpente pela cabeça e levanta ela, você pode gerar uma luxação aqui, muito mais frágil do que um mamífero. Nenhum animal a gente nunca deve levantar pela cabeça, claramente, mas só para mostrar para vocês que é muito mais frágil do que se fosse qualquer mamífero. Então, algumas formas de contenção, como que a gente contém um jacaré, primeiro passa um cambão ali por volta do pescoço, ao redor do pescoço, aí você prende ele aqui, você já consegue segurar, você pode passar pelo braço, pelo membro anterior, ou só pela cabeça mesmo. Você vai fixar ele no chão, claro que não apertando extremamente, você só firma ali, se consegue se firmar ele no chão. Fecha a boca por cima, você vem vindo pelo pescoço em direção à boca, porque ele não tem muita força para abrir a boca, a força dele é para fechar. Então, uma vez que você pressiona a boca aqui por cima, você consegue manter a boca dele fechada. Passa uma fita, um animal maior, às vezes você precisa até sentar em cima dele, que é um animal muito forte, que vai se balançar todo, tentar te dar rabada. A força da cauda deles é muito forte, muito grande. E pode amarrar, tanto os membros anteriores, como posteriores, ele concorda, ele vira um troncão, que a gente tapa a visão dele, já está com a boca amarrada. Esse aqui é um animal que tem mais de 50 quilos, muitas vezes, é difícil de fazer a contenção, tem sempre que fazer com equipe. E quando é filhote é mais fácil, a gente neutraliza a cauda aqui com o dedinho e consegue evitar de ser mordido ali, controlando com o indicador e com o polegado ali na cabeça. Iguanas e lagartos, muito cuidado. Esse ganchão aqui, essa pinça, sei lá como chama isso aqui, eu nunca usei isso, nem acho muito prático. Toalha e luva acabam ajudando bastante a luva de raspa de couro. lagarto, tudo neles praticamente é uma arma. Então, a cauda é uma arma, as unhas, a boca, as escamas, eles se chacoalham todos, te cortam todo o braço. Então, lembrando que a gente nunca pode segurar pela cauda, então é sempre na base da cauda, porque tem algumas espécies que fazem autotomia, soltam um pedaço da cauda. Então, é sempre no cinturão pélvico, para você tirar a força da cauda, e atrás do pescoço ali, ao redor do cinturão torácico ali, do cinturão escapular, para neutralizar a cabeça e as possibilidades de mordida. Assim como os bracinhos também, que eles ficam tentando unhar. Então, segurando em dois pontos, aqui no pescoço e na base da cauda, a gente neutraliza. Serpente, né? Existem tubos, isso é mais para serpente peçonhenta, eu não tenho experiência com serpente peçonhenta, nunca atendi, a gente só atendia serpentes não peçonhentas, principalmente jibóia e sucuri, lá na minha residência. Aqui em São Paulo, atendo as pets, que são jibóias, corn snakes e pitons, então também nenhuma delas peçonhei. Mas a utilização desses tubos transparentes é interessante para a realização de raio-x, a gente consegue avaliar ela, de uma forma mais tranquila, com ela se sentindo protegida. E o gancho, também é bastante útil, a gente posiciona ele em cima da cabeça, sem esmagar a cabeça contra o chão, só pressionando levemente ali, para você conseguir estabilizar a cabeça, para você vir com a mão por cima e segurar. Olha lá, dedo indicador em cima, a outra mão sempre dando apoio ao corpo, por conta do 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 cônjulo hospital único, que eu mostrei para vocês. Olha lá, aqui é um filhote de sucuri, que está dando suporte para o corpo, ela mesma enrolada na minha mão, e aqui uma jibóia que está apoiada na mesa. Então a gente consegue fazer aqui a contenção, a gente pode apoiar aqui no osso quadrado, o osso lateral da mandíbula, e o dedo indicador em cima da cabeça. Ela não consegue morder de jeito nenhum, isso aqui é um filhotinho de sucuri, um animal extremamente agressivo, que fica tentando dar bote o tempo todo, e apertando sua mão também. Aí você segurando assim, você consegue avaliar ela toda, sem se preocupar com acidentes. Os textudinhos, os mais fáceis que existem de serem contidos, quando a gente está falando de jabuti e cagado, claro, os jabutis principalmente, a gente coloca ele em cima do potinho, ele fica movendo as patinhas ali, mas não consegue fazer nada além disso. Os cagados às vezes tentam morder, eles têm uma mobilidade maior com as patinhas, então, às vezes eles alcançam a lateral do potinho que você colocou, e acabam conseguindo pular dali. A gente tem algumas espécies aí que a gente não atende aqui, tartaruga marinha, que dá trabalho pelo tamanho, tem a tartaruga mordedora, que também é extremamente agressiva, que eu não tenho também experiência com ela, mas que acaba dificultando muito no manejo, coloquem depois no YouTube lá uns vídeos de tartaruga mordedora, vocês vão entender o que eu estou falando. Ela tem uma mobilidade com o pescoço extrema e uma força também gigante, eles conseguem, tem vídeo dela mordendo melancia, mordendo umas coisas bem duras, ou seja, ela arranca facilmente a sua mão, então, animais que dão um pouco mais de trabalho. Mas como eu estou falando aqui, principalmente dos pets, jabuti, cagado, não costuma dar muito trabalho. Vamos lá então. Deixa eu ver como está de tempo aqui. Não sei se vocês planejam uma hora, uma hora e meia mais ou menos, mas vai passar um pouquinho, tá? Qualquer coisa vocês me avisem aí para eu correr mais. Bom, o animal chegou, né? A pessoa falou, tem uma consulta para o meu réptil. O que você vai fazer? Então, primeira coisa, anamnese histórica. Você vai perguntar tudo para a pessoa. Depois, você vai passar para a inspeção do recinto sujo, depois inspeção do animal à distância, contenção para fazer o exame físico e pensar em exame complementar. Então, a gente nunca vai chegar já pegando no animal. A gente tem que ter paciência. Primeira coisa, a gente vai perguntar, né? Quem que é o responsável para o animal? Em qual ambiente que ele vive? Como que é esse ambiente? Tem outros animais juntos? Como que é feita a limpeza desse lugar? O que ele come, né? Com qual frequência? E depois a gente passa para o histórico do animal. Ele já teve algum problema? Quanto tempo ele está apresentando aquilo? A idade dele? Enfim, a gente vai perguntar absolutamente tudo. A gente vai observar, se for um viveiro, né? Com atendimento a domicílio, é melhor para esse tipo de situação, né? Para a gente ver exatamente onde o animal vive. Ou a gente sempre pede para levar foto. É interessante da gente ver como que é a grade, a tela. Se tem ponto de fuga. Como que é feita a higienização. Qual o substrato ou piso onde ele está vivendo. Disposição e formato, né? Dos bebedouros e comedouros. Alimentação, fezes. E se tem brinquedos ou não. Depois a gente vai olhar o animal. Então, como que está o seu comportamento, né? Seu nível de atividade. Se ele está coordenado. Como está a sua postura. Suas peles. Sua pele. Suas escamas. Como que está o padrão respiratório. Claro, você vai comparar essa inspeção à distância de um... De uma serpente com... De um hamster, né? Não tem comparação com mamífero nem com uma ave. Uma ave vai estar lá se movimentando. Vai estar puleirada, se limpando e tal. A serpente, você vai olhar para ela e não ver. Ela vai estar parada enrolada ali. Por horas, às vezes. O que você vai observar? Praticamente nada. Você vai ver a pele e tal. Mas você vai acabar fazendo isso muito mais no exame físico. Um jabuti. Ah, ele vai estar andando, né? Ele está movimentando um pouco mais, um pouco menos. Essa avaliação nos répteis, né? Por conta do seu metabolismo. Ela acaba sendo um pouco mais subjetiva. Claro, que quando você vai adquirindo experiência, você já percebe coisas importantes. Então, o que pode... Para o próprio proprietário não parecer uma coisa muito importante. Para você que está olhando aquele animal ali que você já conhece, que você atende vários todo dia, você já vai levar algum detalhe que você observou em consideração. Então, cada ponto desse aí acaba sendo muito importante. Contenção, né? Então, você já olhou, já perguntou tudo, você vai partir para o exame do animal. Então, primeiro, você tem que saber contê-lo. Ambiente sempre fechado, né? Para evitar evitar que o jabuti fuja do consultório. Importantíssimo, né? O jabuti não, não aconteceria, né? Estou brincando, mas pode acontecer às vezes com algum lagarto, uma iguana, um animal aí que seja mais rápido. A gente sempre tem que se atentar para evitar acidentes. Temperatura do consultório tem que estar adequada. Não adianta a gente estar no talo do ar-condicionado lá e querer atender um animal desses, né? Ele vai ter uma mudança nos seus parâmetros fisiológicos ali bem acentuada por conta do ambiente onde ele está. Cobrir os olhos, né? Sempre ajuda a diminuir o estresse, né? Diminuir a quantidade de possibilidades de coisas que possam assustar ele, né? Que possam acabar alterando também algum parâmetro fisiológico. E a agilidade nesse atendimento, né? Você vai pegar na hora que você for conter para fazer um exame físico, já tenha tudo à disposição, né? Você vai usar uma balança, um estetoscópio, um Doppler, um um suave, tudo que você for vai coletar sangue, você já sabe que você vai coletar sangue, já deixa tudo pronto, né? Você vai pegar o animal uma vez para você fazer tudo e soltar. Você não vai pegar para fazer um exame, aí você solta, aí você pega de novo, aí você faz outro exame, aí você solta. E cada vez que você vai pegar ele se estresse, tá? Mais uma vez, eu estou falando de algumas espécies, o jabuti você pode pegar ele quantas vezes for, ele não vai achar ruim, que você colocou ele na caixinha e pegou ele de novo, ele não vai ficar estressado. Ele vai ficar estressado se você toda hora for segurar a cabeça dele à força, por exemplo, para fazer algum exame. Então, nisso você tem que economizar estresse, né? No caso. exame físico dos textodinhos, a gente vai avaliar absolutamente tudo. Ah, mas o proprietário, o tutor, levou para você porque ele está com uma queixa que ele machucou a patinha da frente, ele machucou a unha, né? Por que eu vou abrir a boca e olhar o olho, né? E olhar a cloaca, e a pele, as escamas, porque a nossa obrigação não é agradar o proprietário com relação à queixa que ele tem. É a gente avaliar o animal, né? De forma geral, e resolver o problema dele. Às vezes essa unha aí, ela está quebrada, por quê? Porque ela está com hipercrescimento, né? Que é gerada por uma falta de vitamina A, que também vai estar evidente aí numa desequidise, numa retenção de escama da carapaça, no hipercrescimento do bico córneo, no aumento do volume ocular, o animal às vezes está desidratado, né? Às vezes ele está com edema generalizado ali por uma hipoproteinemia, né? Então, para a pessoa, o problema principal do animal é a unha quebrada. Você vai ver, você vai explicar para ela que não. Você falou, isso aqui, a gente conserta essa unha, a gente limpa, passa uma pomadinha ali, e isso aí melhorou. O problema do animal está na nutrição dele, está no ambiente dele, né? Ele vai ter que tomar outras medicações para melhorar o problema metabólico dele. E não a pontinha do iceberg ali, que foi essa unha que ele acabou machucando. Então, a gente sempre vai avaliar tudo. Sempre vai abrir a boca, olhar o olho, a cloaca, observar as fezes, se ele defecar ali no consultório, o escorte de condição corporal, que deve ser avaliado, é possível de ser avaliado em todo e qualquer animal, ave, réptil, mamífero. Claro que a gente tem mais facilidade de olhar se um cachorro está magro ou gordo, uma coisa que já está culturalmente na nossa cabeça, a gente olha e fala, olha, está gordinho, olha, aquele está magrinho, dá para ver as costelinhas. Como que a gente vai olhar um jabuti, um caga, se ele é praticamente inteiro de carapaça. carapaça. Então, a gente consegue, sim, ver proeminência óssea nas patinhas, no pescoço, vão ser critérios diferentes, mas é possível a gente fazer essa avaliação. Então, nos textudinhos, outro exame interessante de fazer, esse mais, desculpa, esse mais específico para os cagados é o exame de flutuação. Olha esse cagado aqui, né, esse aqui é um animal que foi para atendimento lá no México, eu estava fazendo meu estágio obrigatório, a gente colocou ele numa vasilha com água e olha como ele estava torto. A queixa do proprietário foi essa, ele está nadando estranho, ele não está se equilibrando bem, a gente colocou, afundou o lado direito e o lado esquerdo ficou flutuando. O que é isso? A gente fez um raio-x, olha lá, o lado esquerdo que está flutuando tem ar no pulmão, né, o pulmão deve ter ar dentro, né, então, está ótimo. O lado direito está cheio de secreção, está esbranquiçado, né, está afundando, porque não tem ar, tem secreção, o ar flutua na água, né, sobe, onde tem a secreção, afunda. Então, olha lá, o raio-x mostrou perfeitamente, bem didaticamente, o que a gente está vendo na clínica. E olha lá, isso aqui, lado esquerdo, está flutuando, lado esquerdo. Então, isso aqui, ele está em uma projeção dorso-ventral, né, está de barriguinha para baixo aqui. Aqui está o lado esquerdo, aqui está o lado direito. Olha lá, pulmão todo afetado e aqui lá do direito mais adequado, tá? Ou seja, animal que apresenta uma pneumonia bem importante. Avaliação também de todos os membros, né, anteriores, posteriores, a mobilidade, as articulações, as unhas, a gente vai avaliar o animal todinho. Carapaça, plastrão, pele, cloaca, dá para a gente auscultar, né, se a gente auscultar com estetoscópio, a gente não vai conseguir com muita facilidade, né, não vai conseguir muita informação. Eu vou, ah, aqui eu preciso deixar com som, vou até parar de falar para vocês ouvirem. Esse aí é o batimento cardíaco do tigre d'água, né, o animal que a gente ia, a gente ia operar ele. A gente ia operar ele, já estava com acesso venoso, já estava todo prontinho aqui para a cirurgia, anestesiado, né, que está aguda, e ela faz uma monitoração cardíaca ali com o doper, para utilizar esse outro tipo de doper, né, mais pontudinho, esses de bolinha, da mesma forma. Os escoamata, né, quem são os escoamatas? São as serpentes e os lagartos, né? Então, mesma coisa, a gente vai avaliar absolutamente tudo, né, olha lá, esse vídeo aqui, ele é legal, que dá para a gente ver frequência respiratória, ó, olhem aqui, aumentou, expandiu, diminuiu, então está inspirando, expirando, agora eu vou dar um zoom aqui, ó, ou seja, dá para medir frequência respiratória, agora dá para ver minha frequência cardíaca aqui, olha essa escama aqui, está vendo, está vendo que está batendo o coraçãozinho aqui? Então, se a gente vai lá no fim do primeiro terço dela, o coração vai estar lá, a gente sabe a anatomia, né, porque eu falei para vocês que é importante saber a anatomia, então a gente sabe buscar o coração certinho, dá para a gente auscultar com a ajuda de uma gase úmida, né, porque senão vai, o estetoscópio fica raspando nas escamas ali, se não é isso, você só escuta barulho, mas também dá para a gente visualizar o batimento cardíaco, né, então é possível sim a gente fazer essas avaliações todas. Os crocodilianos, né, mesma coisa, a gente vai ter uma dificuldade de avaliação de cavidade oral, claro, no animal adulto, no animal grande, a gente não vai abrir a boca dele para olhar lá dentro, né, para fazer isso a gente vai utilizar aí de abridores de boca, de uma equipe toda experiente aí para fazer um, algo desse tipo, ou até mesmo anestesiado, né, agora não tem como arriscar, é um dano grande aí que a gente pode sofrer. Bom, a parte então de exame físico, de inspeção, a gente tem que lembrar que são animais que possuem sinais clínicos inespecíficos, né, o que a gente atende de cagado e jabuti, na maioria das vezes? Ah, ele não está comendo muito, né, ou está alguns dias sem comer, e está um pouco mais quietinho, está mais prostrado, né, não está andando tanto quanto antes. Todo inverno, ele fica mais quietinho, mas esse ano ele está ficando muito mais tempo, ele já está sem comer faz muitos dias, né, sempre essa queixa. O que que pode ser, o que pode estar causando prostração e anorexia? Tudo, né, toda e qualquer coisa pode causar isso. Pode ser dor, pode ser uma inflamação, uma infecção, uma retenção de ovo, tudo, pode ser uma desnutrição, todo e qualquer problema que um tumor, ou que eles possam ter, vai gerar prostração, vai gerar anorexia, né, porque que o seu cachorro não está querendo comer e está ficando mais quietinho no cano, né, pode ser tudo. e o que eles demonstram para a gente geralmente é inespecífico, então a gente vai ter que caprichar nesse exame físico e muitas vezes acabar utilizando exames de imagem, né, então a gente já pede um raio-x aí para observar o que está acontecendo, um exame de sangue, aqui eu estou fazendo uma administração subcutânea nessa corn snake que estava com essa queixa, prostração, anorexia, a gente fez uma, um tratamento de suporte nela, né, não apresentava nenhuma outra alteração sanguínea nem exame físico, a gente fez um suporte, alimentação forçada alguns dias, voltou a se alimentar bem sozinho, né, então a gente tem as vias de administração da mesma forma que nos mamíferos, subcutânea, intramuscular, intravenosa ou intraosse. O score de condição corporal, como eu falei para vocês, então é possível a gente ver proeminências ósseas, nas serpentes a gente pode ver também serpentes e lagartos, né, nos esclamatas todos, a gente pode ver o espaço entre as escamas, então eles sempre vão ter o mesmo número de escamas, né, se o animal está muito gordo, essas escamas vão estar esticadas. Se o animal está muito magro, vai estar uma sobreposta à outra, tá, então é uma forma que a gente avalia o score de condição corporal. Proeminências ósseas e a largura da base da cauda, que é um local onde eles acumulam bastante gordura. Com relação aos acessos, né, então aqui a gente tem na veia caudal lateral aqui em jacaré, jugular direita nos quelones, eu vou mostrar um pouquinho melhor daqui a pouco, aqui já está fixado para um procedimento cirúrgico e o acesso intraóssio, né, essa iguana, né, aqui na tíbia, aqui está colocado de forma correta, aqui não, né, eu gosto dessa imagem porque ela mostra exatamente a diferença do certo para o errado. Aqui você girando essa agulha, você sente que está dentro do osso, aqui você que vê que está dentro da musculatura, né, então ele atravessou a cortical aqui, está no lugar errado, a gente precisa fazer dentro do osso, né, que tem uma absorção imediata aí, como se fosse intraóssio. Jugular, então, aqui ó, no jabuti, legal, a gente consegue ver a jugular zona passando aqui, consegue canular ela, né, no tigre d'água, muitas vezes a gente não consegue ver, então a gente vai pela anatomia, esse aqui é um cagado de barbicha, né, um cagado em óbito já, claro, dissequei aqui o pescoço dele para mostrar a jugular, olha onde passa a jugular, na altura superior ali da membrana timpânica, tá, então, muitas vezes a gente tem que entrar pela anatomia, a gente não vê o vaso, a gente segue a linha aqui, ó, que está a membrana timpânica, na altura superior dela, seguindo a linha preta aqui, entrei com o catéter, achei, coloquei o catéter, fixamos, e pronto, né, está com acesso venoso. Continuando, então, né, a gente fez o exame físico todo, exames complementares, o que é possível fazer um réptil? Tudo também, né, a gente consegue fazer coleta de sangue, claro que a gente vai ter dificuldade em algumas espécies, serpentes muito pequenas, lagartos pequenos, a gente tem muita dificuldade de fazer a coleta mesmo, quando a gente faz com frequência, tem animal que é difícil mesmo, tem cagabu, tem jabuti que é difícil, né, por mais que seja grande às vezes, vou mostrar já isso. Exame de fezes, suave, suave é o cotonete, né, o cotonete que você pega estéreo e passa na cloaca ou passa na cavidade oral, ou recolhe secreção nasal, isso para fazer cultura e antibiograma, radiografias, endoscopias, tudo isso é possível. Falando do sangue, né, onde que a gente vai coletar sangue desses animais? Então, a gente tem diversas possibilidades. Os textudínios, a gente vai utilizar heparina no tubo para fazer o hemograma, tá, enquanto nos outros répteis a gente pode usar o EDTA, isso porque o sangue dos textudínios, no EDTA ele sofre hemólise, então, melhor a gente utilizar a heparina, que é o tubo verde. E da onde que a gente vai coletar, né, a gente pode coletar na veia caudal dorsal em textudínios, então, não é um lugar que eu gosto de coletar, uma veia pequena que é trabalho, o fluxo é pequeno também, tá, mas é uma possibilidade, tem gente que gosta. Veia caudal ventral nos esquamata, então, olha lá, veia coxídea, coxídea ventral, né, o caudal ventral, é, aqui tá cloaca, com quatro, cinco, dependendo do tamanho da serpente, escamas abaixo, a gente entra com a com a agulha ali e faz a coleta, nem sempre é fácil, nem sempre vem de primeira, né, varia muito aí de animal pra animal. É, jugular direita, não coleta o sangue de lá, geralmente eu deixo essa veia pra acesso venoso, tá, mas o animal, mesmo porque pra você segurar um animal desses, aí você precisa ficar segurando o pescoço dele à força pra fazer a coleta, ele vai puxar, não vai ser uma coisa legal, jugular eu não recomendo. Subcarapacial ou braquial nos textodíneos, essas são as duas que eu mais gosto de fazer coleta, tá, subcarapacial é essa daqui, ó, a gente empurra a cabeça pra, ele quer ficar com a cabeça pra dentro, né, então você empurra pra dentro mesmo, já que ele quer, você entra com a agulha, né, onde acaba o casco, a parte mais dura do casco, começa a pele, você entra ali, consegue fazer a coleta. A veia braquial, ela passa ali atrás do membro, do membro anterior, né, então, você consegue fazer a coleta por ali também. Em alguns animais vem de primeira, em outros não vem de jeito nenhum, então a gente é bom a gente ter várias opções. Seio venoso occipital, é, a gente utiliza em crocodilianos e também dá pra usar em quelônios, né, que eu tô fazendo a coleta com jabuti, mas ele tá sedado, ele tava já pronto pra, pra ser operado, por isso que a gente, a gente vai passar tubo esofágico só, vou mostrar pra vocês isso também, já já, é, aí aproveita pra fazer a coleta. Se ele tiver acordado, ele vai mexer e a gente tá numa localização ali bastante delicada pra, pra, pode acabar levando algum, algum dano mais grave, tá, então, recomendo mais fazer sob sedação. Aqui tem um gecko, o eopardo, ah, esse precisa de som também, que é, é duplo. batimento cardíaco dele. E aqui, aqui a gente tá fazendo a indução anestésica no seio venoso, occipital, então, no lugar que eu mostrei ali que dá pra coletar sangue, ó, a gente também consegue fazer anestésico intravenoso, então, ó, eu vou puxar, vai vir sangue aqui na seringa, viu, vir sangue, sei que dá no vaso, aí eu posso fazer lentamente o propofol. Então, fezes, dá pra fazer uma lavagem cloacal, ou utilizar as próprias fezes frescas, né, fazer exame de flutuação pra, pra buscar ovos, né, de parasitas, dá pra fazer suave cloacal pra exame direto ou pra, pra, pra cultura também, antibiograma, suave oral ou cloacal, radiografia simples ou contrastada. Citologia, histologia, cultura microbiológica, tomografia, tudo isso a gente consegue fazer em todos os répteis, tá, então, a gente não vai pensar que, nossa, é um dinossauro, é um bicho muito diferente, será que dá pra fazer? Dá pra fazer, igual a gente faz no cão e gato, né, a via de, de coleta de sangue vai ser diferente, a anatomia é diferente, tem todas as diferenças, mas a gente consegue fazer praticamente tudo, tá? Dá pra gente entubar também, então, olha lá, glote, acabando a base da língua ali, tem a abertura da glote, então, a gente consegue colocar ali o, o tráqueotubo, né, esse aí, na verdade, é um, uma sonda adaptada em tráqueotubo, uma iguana verde, mesma coisa, esse vídeo aqui, eles não tem epiglote, né, que tapa ali a glote, eles tem direto a glote, então, é muito fácil de fazer, já buti aqui, pra manter a boca dele aberta, e aumentar o nosso campo visual, dá pra gente utilizar uma base de seringa, né, cortada, como abre bocas, a gente consegue utilizar ali, pra alcançar o, a glote, e vamos aos casos clínicos aí, pra, pra ir pra reta final, já tô passando o horário, bom, principais problemas que a gente tem na clínica, hipovitaminose A, deficiência de vitamina A, fraturas, mordeduras, corpos estranhos, estranhos, ingestão aí de corpos estranhos, distocia, pneumonia, trauma craniocefálico, e queimaduras, então, primeira, primeira parte, doenças osteometabólicas, doenças nutricionais, que eu expliquei pra vocês, da, das doenças osteometabólicas, né, a gente vê muito esses cascos piramidais, né, que são símbolos, de que é um animal que já sofreu alguma desnutrição, tá, então ele teve uma deformidade no casco, por conta do, por estar mole no passado, né, e depois esse, esse casco calcificou, ou seja, não tem conserto, né, depois que ficou torto, a gente não consegue deixar no formato normal de novo, a gente não consegue retornar à normalidade, a gente consegue calcificar do jeito que tá, então, dá pra ter uma vida normal em alguns casos, né, esse, esse varanos aqui, é um lagarto exótico, né, você também foi lá no México, é um animal que com dois anos de idade começou a apresentar dificuldade pra se locomover e pra defecar, ele não defecava mais sozinho, a gente fez o raio X e viu essas várias escolioses, né, olha lá, a coluna vertebral toda alterada, isso começou a levar a alterações nervosas ali que comprometeram a sua defecação, a sua, a urina, né, a sua micção, mesmo já tendo uma calcificação adequada depois do tratamento, né, então, esse aqui é aquele mesmo que eu mostrei pra vocês, a coluna, então, né, sempre um problema extremamente grave que pode colocar a vida do animal em risco depois de muito tempo. E por vitaminose A, né, então, às vezes gera esse hipercrescimento de bico córneo, a vitamina A, ela é responsável por todos os epitélios, né, então, o epitélio ocular, unhas, que é toda a queratina, pele, bico córneo, epitélios internos, como o epitélio pulmonar, epitélio gastrointestinal, se você tem uma deficiência da vitamina A, você vai ter problema em qualquer um desses locais, né, a gente vê muito esse aumento de globo ocular e a hiperkeratose dos bicos córneos, né, assim como o hipercrescimento de unhas, a gente vai fazer um desgaste de bico, né, pra ficar bonitona aí, pra poder voltar a comer bem, tratamento de suporte, correção da dieta, suplementação de vitamina, enfim, todo tratamento de suporte. Fraturas. Essa aqui é uma iguana que chegou resgatada de vida livre com fratura de úmero, né, então, foi realizada uma técnica que foi um ortopedista que fez, não fui eu, era o meu paciente, eu atendi, fiz a parte clínica, o ortopedista lá no meu período de residência, que operou. Então, ele era ortopedista de cão e gato, né, uma técnica semelhante, a gente faz as medidas todas ósseas, né, coloca a placa, parafuso, tem uma foto do trânsito cirúrgico, depois tala e vida normal. Esse aqui é um tigre d'água que estava no quintal, passou um cortador de grama, né, o cara estava cortando a grama, acabou decepando o pezinho dele, né, precisou de uma cirurgia ali para retirar do tecido necrosado, né, de toda a musculatura danificada, ficou com uma nadadeirazinha ali. Se recuperou super bem. Fraturas de casco. Isso aí é muito comum, né, geralmente por atropelamento. Esse aqui é um jabuti que estava se escondendo embaixo do, do pneu do carro, né, ele achou que era um lugar super adequado ali para ele se esconder. A pessoa foi sair, só escutou o barulho, correu para a clínica. Primeira coisa, a gente observa, a gente faz uma radiografia, né, vê se tem sangramento. Alinhamento ativo, né, não tinha. Fez a radiografia, viu que não tinha nenhum sangramento, alteração pulmonar ou em outros órgãos, né. Isso aí é bastante importante para o prognóstico. E a gente consegue fazer o realinhamento, né, limpeza, realinhamento e estabilização. Isso aqui é o conceito aí de cirurgia ortopédica. Então, alinhamento e estabilização, né, com placa e parafuso. Depois a gente protege a região toda com resina, metilmetacrilato, para fechar toda a fissura, né, a fratura, na verdade, né, que ficou ali entre os dois fragmentos. A gente fecha tudo com resina e pronto. Trauma crânio encefálico, esse aqui foi um jabuti, esse aqui foi o primeiro paciente, que eu disse, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros pacientes que eu atendi quando, depois que eu me formei, né, chegou um jabuti com trauma crânio encefálico. Tinha uma fratura aqui no crânio, né, aqui dá para ver a linha de fratura, mas que não afetou parte nervosa, nem parte ocular. Foi realizado, então, o tratamento. Ele parou de comer, né, claro, com dor. Foi realizado todo o tratamento suporte, com analgesia, anti-inflamatório, estimulante de apetite. Passei o tubo esofágico, né, fiz a esofagostomia, e ele ficou cerca de 30 dias sendo alimentado pelo tubo, até que esse aqui é o vídeo de quando ele comeu sozinho pela primeira vez, né, a mulher me mandou toda feliz. Eu fui lá, retirei o tubo e viveu normalmente depois disso, né, esse vídeo aí já tem uns 5 anos, mais ou menos. Aqui, a fratura de... Isso aqui foi uma cabeça, um carro que atropelou a cabeça do jabuti, né, um jabuti bem desatento, que não puxou a cabeça para dentro, né, diversas fraturas ali, em vários ossos da mandíbula, da maxila, enfim, isso aqui... A pessoa sumiu no momento da cirurgia, né, a gente estava marcando a cirurgia, depois acabou não fazendo, que a pessoa sumiu. Então, infelizmente, seria uma cirurgia bem legal de tentar reconstruir aí. Agora eu diria que é o mais comum de todos, né, distocia em jabuti. Geralmente, por erro de manejo, ou erro de... Tanto ambiental, quanto nutricional, a gente tem diversos níveis aí de distocia. Então, esse aqui estava com quatro ovos, né, formados, né, um pouquinho esticado aqui, mas com radioopacidade normal, mineralização normal. Foi feito o tratamento clínico. No dia seguinte, ela botou. Resolveu o problema, né, se todos fossem assim, estava perfeito. Mas tem casos que não. Tem casos que existe uma... uma calcificação exacerbada ali, por conta da retenção do ovo. ovos de formato muito estranhos, né, muito anormais. Corpos estranhos. Aqui a gente tem umas pedras também no intestino. Olha lá o tamanho das pedras. Jabuti adora ingerir pedra e coisas que não devem, né, parafuso, prego. Então, aqui foi um caso que precisou da retirada aí de... abertura do plastrão, né. Vou mostrar pra vocês algumas cirurgias desse tipo. Retirada dos ovos, do oviduto, né, dos ovários e dos corpos estranhos intestinais. Olha lá, ovos quebrados dentro da cavidade celomática. Olha lá, esse aqui é um ovo quebrado. Então, a gente... Aqui eu abri o... a gente abre o plastrão, aí tem musculatura e gordura, a gente abre também. E se dá... se já tem acesso ali à cavidade celomática. Então, esse aqui é um animal que a gente já vê muito líquido livre lá dentro. Ovo caído lá dentro, né, também é algo que promove uma infecção importante. Um fígado bem feio aqui também, uma coloração de fígado bem... lipidose aqui, né, tava um aspecto bem feio. Olha lá. Um ovo solto dentro da cavidade, né, porque teve ruptura de oviduto. E o ovo quebrado, né, tem esse detalhe também. Ou seja, o conteúdo do ovo caído dentro da cavidade. A gente tem que retirar tudo, né, tirar o ovário, tirar o viduto. Sai muito o ovo. Olha lá o conteúdo. Gema, clara, né, muito. Isso aí, pra gerar uma contaminação, isso aí é a coisa mais fácil que tem. A gente tem que lavar tudo muito bem depois. Tudo muito aderido, olha lá. O conteúdo do ovo aderido nos outros órgãos, em outras alças, no próprio oviduto. Essas aderências aí acabam complicando bastante a cirurgia, né, faz com que demore muito mais. Esse animal, por incrível, parece que se recuperou super bem. Esse aqui é um outro caso, né, de ovo rompido também, ó, ovo caído, o oviduto rompido, o ovo quebrado dentro da cavidade, né, muito mineralizado. Esse aqui é um... Esse aqui é um vídeo, né, no momento da retrófia tirada aí dos... dos folículos todos, dos ovos. Às vezes a gente tem que ir te retirando por partes, né, para conseguir ter acesso ao conteúdo que está lá dentro, né. Você abre o jabuti, parece que dentro dele é só ovo, né. É muita coisa. Então, como que a gente faz isso, né, a gente cerra primeiro, né, a população. Então, a gente primeiro desenha com uma caneta onde que a gente vai abrir, abre com a serra, aí tira a tampinha. Abre... É... Abre... Abre... A musculatura e a gordura aqui do meio, né, a linha média. Eles têm uma vascularização que passa aqui no... No meio, né, de cada lateral muscular, né, então a gente pode abrir no meio. Faz a cirurgia e depois a gente fecha colocando... Eu utilizo essa técnica, né, eu coloco um fio de nylon. Dois, né, um aqui, um aqui. Apoio a tampinha em cima para ficar na altura certa. Fecho com o micropore para evitar que a resina entre aqui no vão, né, que fique ao redor. E passo resina acrílica por cima. E aí depois, quase sempre, a gente precisa colocar um tubo esofágico também. Essa retenção de ovo pode estar... Relacionada também com prolapso de oviduto. Então, ela chegou com o oviduto todo para fora, né, prolapsado. Foi feita a retirada tanto do oviduto quanto a abertura do plastrão para a retirada dos ovos. Então, olha lá. Serra, aí tira a tampinha, abre a musculatura, retirada dos ovos, fechamento, né, com a tampinha já colocada, micropore, resina. E ela bebendo água assim que terminou a cirurgia. Então, essa cirurgia aí é bastante frequente até, eu diria que todo mês eu faço uma ou duas, né. Tem mês que nenhuma, tem mês que um, tem mês que duas. que é uma cirurgia bem demorada, bem trabalhosa, né, mas é uma cirurgia que eu gosto bastante. Outra que a gente tem que abrir o plastrão é de cálculo urinário. Então, olha lá, a importância da gente saber a anatomia, né. Quando a gente vê que é um cálculo urinário, né, pela radiografia, a gente tem que abrir um pouco mais caudal esse plastrão para ter acesso à vesícula urinária e, de resto, a mesma coisa, né. Retirou o cálculo, fechou a bexiga, fechou o plastrão. Demais problemas, né, pneumonia, essa aqui é uma píton. Observem aqui, ó, aqui tá a glote dela, né, a glote das serpentes é bem cranial. Ela vai abrir para respirar daqui a pouco, vocês vão ver. Olha a secreção, bem espessa. Aí, depois de um tempo de tratamento, o animal que já estava em sepse, né, tinha raio-x, tinha exame de sangue, enfim, ela estava com todo um tratamento já, fez cultura e antibiograma dessa secreção. Aí, depois de um dia de tratamento, ela melhorou muito bem da parte respiratória. Olha lá, o glote já mais limpinha. Ela acabou vindo a óbito depois de alguns dias aí, provavelmente por conta da sepse. Serpente, sepse, é uma coisa bastante frequente. Muitas vezes, mesmo com antibiograma, com cultura de antibiograma, a gente fazendo o antibiótico, às vezes já está bastante evoluído, né, elas demoram para demonstrar qualquer sinal, e acabam, acaba se complicando. Prolapso de pênis, muito comum nos quelônios, nos testudínios, então, o necrose de, do pênis. É uma cirurgia simples de ser realizada, né, de amputação. Não tem jeito, é um órgão exclusivamente reprodutivo, então, não influencia em nada na parte urinária, né, só reprodutiva mesmo, então, acaba tendo essa vantagem, que a gente pode retirar sem comprometer a parte urinária. queimaduras e lesões traumáticas, né, isso aqui por, por dizer que dizem, na verdade, né, uma pele que prendeu no dedinho, a espécie de eco, é uma lesão bastante comum neles. Aqui, queimadura por, por aquecedor de, de terrário, inadequada, foi necrosando e foi subindo, eles têm uma sensibilidade tardia, né, a temperatura, então, queima necrosa, eles nem sentem mais, porque necrosou e aí acaba subindo cada vez mais essa necrosa, eles têm que amputar. Isso aqui é a mesma coisa numa iguana, isso aqui foi por água fervente, necessária ali a amputação, aqui já depois de alguns meses de cicatrização, né. Gota úrica levando a abscessos também, esse aqui é um caso que a gente conseguiu resolver clinicamente, não precisou de cirurgia, então acabou reduzindo bastante esses abscessos, o animal ficou bem, o animal já com idade avançada. Abscesso aural, muito comum em tigre d'água, por hipovitaminose A ou pouca higienização do aquaterrário, aumenta o volume ali da orelhinha, é um abscesso que se formou, a gente tem que abrir aquele, assim, anestesiado, a gente tem que abrir, retirar todo o caso, todo o conteúdo, enquanto eu faço, está sendo monitorado aqui toda a parte cardíaca. A gente retira o caso, passa uma sondinha, porque aqui tem um canal que vai até dentro da cavidade oral, lava bastante ali, porque a gente tem eu falando de uma infecção, uma cureta, tira todo o conteúdo com a cureta e deixa aberto. Aqui um tumor, na verdade, um ponto de necrose no joelho de um jabuti, que foi totalmente removido também, sem afetar a parte ósseo e articular. aumento de volume numa corn snake, essa daqui a gente fez ultrassom, fez raio-x, provavelmente um tumor na altura ali de baço, né, quando a gente estava marcando a cirurgia, ela veio a óbito, né, eu já estava com esse aumento de volume fazia um tempo, a proprietária foi esperando, chamou para consulta, já pedimos os exames, quando a gente foi marcar o procedimento, ela acabou vindo a óbito, estava bem magrinha, também dá para ver aqui a coluna dela. Esse aqui é um caso também que ela já estava em sepsis, tinha três massas, dois supostos tumores e um abscesso, tinha um foco de necrose caseosa, foi realizada a cirurgia para tirar dessas duas massas e do abscesso também. E, como vocês conseguiram perceber, né, trabalhar a medicina preventiva é sempre a melhor opção para todos os animais, até para humanos, mas, quando a gente fala de animais silvestres, principalmente, uma vez que eles demoram muito para demonstrar sinal clínico. Então, para não acontecer como alguns casos desses que eu mostrei para vocês, da pessoa, às vezes, demorar ou do problema acabar se desenvolvendo demais até a pessoa perceber uma alteração e buscar ajuda, trabalhar a medicina preventiva. Então, consulta de orientação, consulta de check-up, para orientação de manejo ambiental, nutricional, é sempre a melhor opção para evitar qualquer problema de saúde. E lembrar que a nutrição é fundamental para a recuperação. Um animal doente, ele precisa de mais quilocalorias por dia, ou seja, a taxa metabólica de manutenção dele é maior do que de um animal saudável. Então, não adianta a gente dar um monte de remédio, um monte de medicamento. A gente precisa, além dos medicamentos necessários, a gente precisa nutrir o paciente para ele cicatrizar a ferida, vencer a infecção, ter uma imunidade adequada e conseguir se recuperar. É normal que eles não queiram comer quando eles têm dor, quando eles tenham algum incômodo, algum processo infeccioso. Então, a gente precisa fazer forçado essa alimentação. Uma sonda rígida como essa, que é uma sonda para aves, que eu uso bastante para jabuti ou cagado, que é um pouquinho menor. Alimentação forçada em serpentes, dá para a gente fazer. jabuti maior, a gente utiliza ou sondas flexíveis ou faz a esofagostomia, passando o tubo esofágico. Então, é um procedimento cirúrgico simples, ambulatorial, a gente faz a anestesia, coloca uma pinça hemostática na cavidade oral, empurrando a parede do esôfago para a altura da pele. Então, a gente faz a abertura da pele, passa a pinça hemostática, puxa a sonda para a cavidade oral. oral. Aí, a gente vai fazer o que? Eu só vou voltar aqui para vocês verem uma coisa, a gente vai puxar a sonda do pescoço para a cavidade oral. Oxi. e fazer uma voltinha com ela aqui na boca e passar lá para dentro. A gente só usa a boca para fazer a voltinha e empurrar lá para o estômago. Aí vai ficar do pescoço para o estômago essa sonda. E aí, a gente sutura a sonda na pele, ali na pele e na parede do esôfago. E pronto. Fixa ali em cima do casco. Você sempre no lado oposto, para evitar dele passar a patinha pela sonda e puxar. E vai alimentar e medicar todo pela sonda. Às vezes, eles ficam um mês, 40 dias, até dois meses com a sonda. E é isso, gente. Eu agradeço o que eu falei para vocês. É muito assunto que eu tento... É uma palestra que eu fiz uma vez que me pediram de medicina geral de répteis. Então, eu tentei colocar um pouco de todos os aspectos. Clínico, cirúrgico, manejo, anatomia, cuidado de filhote. Então, acaba sendo um pouco resumido, mas para mostrar para vocês um pouco de tudo aquilo que a gente consegue trabalhar quando a gente trabalha nessa área de silvestre, falando dos répteis. Então, acho que dá para mostrar legal bastante coisa para vocês. Como eu falei, no final do mês vai ter um curso só de medicina de répteis que eu vou dar online, que eu estou sempre divulgando lá no Instagram. A empresa que está organizando também sempre está divulgando. E no Instagram eu posto tudo que eu atendo, todos os dias, com pacientes, cirurgia, quase todo dia também. Eu estou sempre postando lá. quem gostar de acompanhar essas coisas, fiquem à vontade para ver lá e para tirar dúvidas depois também no particular, se sobrar alguma dúvida depois das que eu respondi aqui hoje, fiquem à vontade para mandar lá no particular no Instagram também. Tá bom, gente? Muito obrigado e estou aberto a perguntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ainda estão me mandando mensagem no WhatsApp, mas eu não estou ouvindo não, viu? Não estou ouvindo o áudio. Meu som está ligado normal aqui. Viu, pessoal da organização aí? Eu não estou ouvindo nada. Oi, você consegue me escutar? Agora sim. Tá, vou ler a primeira pergunta. Primeira pergunta da Vitória Marques Moreira. o que causa o piramidismo em jabutis? É a deficiência nutricional, né? A deficiência nutricional pode estar relacionada tanto ao manejo ambiental quanto ao nutricional, né? Uma vez que falta luz solar, né? A radiação faz parte, né? Do metabolismo do cálcio, né? A radiação vai produzir ativar a vitamina D na pele, né? Que faz parte do metabolismo do cálcio assim como a própria ingestão do cálcio ou excesso de ingestão de fósforo. Então vai gerar aquela alteração ósseo metabólica que eu expliquei pra vocês, né? O casco vai ficar mole o casco é pesado ele vai ficando vai ficando deformado na parte superior, né? As escamas elas vão sendo trocadas frequentemente a vida toda então vai ter uma junção de escamas com o casco pesado pra dentro ele vai formando aquelas pirâmides depois se você calcifica isso né? Você não consegue voltar ao normal como eu expliquei, né? Não tem como a gente normalizar o formato mas a gente consegue calcificar do jeito que tá e aí ele acaba ficando daquela forma piramidal. Certo. A Júlia Oliveira perguntou como saber a idade das tartarugas de um jabuti piranga por exemplo? Só perguntando pra quem viu ele filhote não tem como né? Tem gente que fala que pelas pelo número de escamas né? Os risquinhos que tem ali em cima isso tudo é assim não tem nenhuma comprovação científica mesmo porque o crescimento deles é de acordo com o manejo então tem jabuti que você atende que tem 10 anos e é pequenininho tem outros de 6, 7 anos que já tem um tamanho maior isso porque o manejo foi diferente então se ele cresceu pouco porque ele teve o manejo errado você vai contar as escamas ali você vai falar então ele tem poucas escamas então ele é mais novo sendo que na verdade ele teve um manejo inadequado e ele é mais velho do que um que tem mais escamas então na verdade isso aí é uma ilusão não tem como a gente definir dá pra gente saber bem mais ou menos se ele é novinho ou se ele é ou se ele é velho mas se é um animal com uma nutrição muito boa de 30, 40, 50 anos a gente vai parecer que ele é mais jovem enquanto um animal que é todo mal nutrido tem um manejo todo errado e tem 5, 6 anos vai parecer que ele é muito mais velho por conta dessa qualidade das escamas da pele do bico córneo das unhas então não dá pra definir não a Raíssa perguntou já aconteceu algum acidente ao manusear um animal gordidas e etc muito ah é o tempo todo né assim claro não é uma coisa que se fala com orgulho nunca porque se você tomou uma mordida uma picada ou teve qualquer situação dessa é porque você não estava contendo o animal da forma mais adequada possível né aqui também é uma coisa que assim quando você trabalha todo dia com a mesma coisa você vai ganhando confiança né só que tem alguns animais que você não pode bobear de jeito nenhum né ah eu trabalho todo dia com onça então eu vou pegar ela não você vai morrer né se você for ah eu trabalho todo dia com jacaré eu vou lá bobear perto dele você vai se machucar feio né ou mesmo vale para uma arara uma cacatu uma ave aí grande então a gente sempre tem que respeitar o animal saber como que ele se defende né para evitar que a gente se machuque mas acontece né acontece com bastante frequência e falando focando mais nos répteis né às vezes filhote de serpente gecko né que são animais que eles dão uma mordidinha não dói nada não machuca nada então às vezes você está brincando ali com ele você sabe que ele não não consegue te causar nenhum problema mais grave e aí você acaba até deixando ele acaba mordendo ali mas é nada nada grave já tive acidentes um pouquinho mais feios com com outros animais né mas não com répteis nunca tomei mordida de jacaré serpente peçonhente a gente fala assim tomar todo o cuidado possível tem umas que te matam né se bobear mas também nunca tive experiência com elas então é basicamente isso é aproveitando que a gente está falando disso a pergunta da Tereza ela perguntou sobre a técnica de segurar o jacaré se essa técnica que você mostrou serve para todos os tamanhos até os grandes todos né ali eu mostrei essa técnica eu mostrei algumas fotos que tinha uma pessoa sentada em cima do jacaré né isso aí a gente usa até claro que que tem alguns casos que precisa de mais de uma pessoa sentada em cima né você vai pegar aqueles crocodilos aqueles crocodilos de água salgada né australianos você precisa de um monte de gente sentada em cima dele que um animal é gigantesco é extremamente forte então o que eu mostrei para vocês aí animal de 50 55 quilos dá muito trabalho animal gigante você não consegue levantar ele sozinho né de jeito nenhum mas a técnica é a mesma é passar o cambão ao redor do pescoço né se ele for muito grande às vezes a gente passa dois um de cada lado fixa o pescoço dele no chão uma pessoa já pode subir no corpo para fazer ele parar de se chacoalhar e de girar às vezes eles começam a girar né em volta dele mesmo e aí vai neutralizar da mesma forma né depois que você tem duas pessoas uma na parte posterior e uma anterior você vai você está com a cabeça controlada ali pelo cambão você já fecha a boca dele né com fita com pano e amarra os bracinhos né aí ele você fica serve para todos os tamanhos certo a Raíssa perguntou se o exame de flutuação serve para verificar apenas problemas relacionados aos pulmões ah basicamente sim né porque eles fazem o controle do nado deles né através do do eles têm resquícios de sacos aéreos tá mas não não utilizam muito para isso é mais pelo pela quantidade de ar que eles que eles mantêm nos pulmões então uma vez que essa quantidade está prejudicada ou está alterada de um lado para o outro você percebe a alteração na flutuabilidade dele tá isso vale até para se não for só um dos pulmões às vezes você coloca o animal ali na água e ele afunda você vê que ele faz força para sumir e não sobe com tanta facilidade aí é porque os dois pulmões estão afetados né você vai fazer o raio-x e vai perceber isso é muito comum né desculpa só terminando muito comum você atender cágado que a pessoa fala ah ele sempre ficava mais em cima agora ele está ficando muito mais lá embaixo no fundo do aquário né você vai você vai fazer um raio-x você vai ver que tem secreção ali aí você consegue ver às vezes secreção respiratória né você vai você vai acabar concluindo aí que tem a ver com a parte respiratória certo a Débora perguntou quais são os parasitas mais comuns em répteis que você vê na rotina endoparasita é olha não tem uma cara muito pouco viu eu faço muito exame copro parasitológico de jabuti e de de tigre d'água não né porque a gente não tem muito muitas fezes de tigre d'água é pouco comum né então às vezes a gente coleta no consultório mas jabuti é bastante frequente né serpente eu faço mas acho que nunca vi um parasita um endoparasita deixa eu ver se eu lembro algum exame recente que deu positivo porque o copro parasitológico que eu faço geralmente dá negativo olha não não sei dizer viu nada que costume causar muito problema na nossa rotina clínica não certo o o perguntou se você indica fazer um esfregaço sanguíneo antes de colocar no tubo de heparina ah é legal sim quem gosta dessa parte de patologia clínica aí é bem interessante né que a gente já consegue ver a morfologia das células né consegue ter uma noção boa ali de uma primeira avaliação mais rápida também né até vir o exame de sangue você já consegue ter uma avaliação boa ali do de como tá esse sangue através do esfregaço quem gosta já pega e faz na hora né faz o esfregaço já olha a lâmina no microscópio é bastante interessante sim é a Giovana perguntou quais são as vias de acesso venoso mais recomendadas para esses animais tá aqui não prestou atenção na palestra né peraí deixa eu voltar aqui de novo falar nunca é a mesma coisa que mostrar né sim tá bom pra textudinhos né uso basicamente a jugular direita tá eu mostrei vídeos e fotos aí pra vocês jacaré dá pra você usar a lateral da cauda é não é aqui pronto aqui é coleta é aqui então é aqui é coleta ela quer saber de acesso então ó acesso intraócio né que dá pra gente colocar na tíbia dos 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 lagartos né jabuti os textudinhos eu não uso muito eu uso mais a jugular mesmo eles tem uma jugular de tamanho bom a lateral da cauda que eu falei de jacaré né lateral direita aqui jugular direita os cágados e jabuti né uma veia grandona aqui ó e pra colocar acesso são aqueles né pra coletar sangue são esses todos aqui que eu também mostrei beleza beleza a milena perguntou em caso de fraturas com órgãos afetados como deve proceder em relação à anestesia de um modo geral há uma via de eleição a anestesia neles acaba sendo um pouco diferente né como que a gente faz uma anestesia num mamífero numa ave começando dos mamíferos né que o pessoal tem mais acesso aí aos cães e gatos principalmente é faz uma medicação pré-anestésica né que dá uma sedada aí a gente faz a indução com propofol geralmente e manutenção na máscara de isoflorano que é a anestesia inalatória uma ave a gente muitas vezes pode induzir no próprio isoflorano né coelho roedores pequenos a gente geralmente induz no iso também na máscara de isoflorano a gente não utiliza o propofol um réptil né eles tem esse poder de fazer uma apneia prolongada então é você coloca ele numa caixa de isoflorano o isoflorano ele tem um cheiro ruim ele é um cheiro forte que irrita as vias então ele vai sentir o cheiro ruim ele vai parar de respirar ele vai segurar a respiração e vai ficar lá um tempão e apneia e você olhando pra ele gastando iso você respirando iso então você vai cair e ele não então não é uma forma boa então geralmente a gente faz a MPA a medicação pré-anestésica com ou ketamine midazolam dá pra usar morfina depende da cirurgia que você vai fazer tem um protocolo e doses mais adequadas e aí a gente faz a indução com propofol eu mostrei pra vocês pegando o acesso venoso ali no seio venoso occipital fazendo a indução com propofol eu mostrei um vídeo disso aí pra vocês na palestra então a gente fez a MPA ele ficou mais mole a gente puxou o pescoço acessou ali a veia eu puxei o êmbolo da seringa pra vir sangue pra ter certeza que tava na veia e fiz o propofol nisso você induz a anestesia depois que você induz você consegue manter no isoflorano você entuba mostrei a intubação também com tráqueo tubo e coloca o ISO pra fazer a manutenção então resumidamente a anestesia neles é isso querem saber mais detalhadamente vai ter palestra sobre isso da Guta que eu não sou um especialista em anestésia eu sei sedar sei anestesiar no que precisar pra algum procedimento de emergência mas eu não sou anestesista eu faço a parte de clínica e cirurgia na residência eu acabava anestesiando quando é necessário mas hoje a gente tem especialistas nisso eu trabalho bastante com a Guta que é uma das melhores anestesistas de Silvestre que existam então ela vai dar uma palestra lá nesse curso que eu comentei com vocês só sobre anestesia de répteis e as palestras da Guta são muito boas ela é incrível ela recomenda a todo mundo aí a Priscila perguntou quanto tempo que o óxido de pênis é necessário intervenção cirúrgica na verdade assim prolapsou vai depender não é tempo é a viabilidade do tecido ele está muito inflamado você consegue fazer uma compressa gelada um anti-inflamatório e consegue reduzir ele aos pouquinhos beleza ele chegou necrosado chegou com uma aparência já já de que está perdendo a vitalidade ou está inflamado demais a ponto de não conseguir voltar lá pra dentro já começa a marcar a cirurgia porque vai ser inevitável não pode bobear muito não porque eles eles entram eles essas células que vão necrosando ali elas vão liberando citotoxinas que vão ser absorvidas pra corrente sanguínea e vão levar problemas mais graves depois certo nossa última pergunta da Priscila se os abscessos em região cervical também podem ser devido a hipovitaminose A podem a hipovitaminose A ela favorece a isso tudo tá ela vai tirar a proteção do epitélio mas tem que estar associado também a uma má higienização do ambiente né é mais comum mesmo em tigre d'água como ele está envolto na água o tempo todo é uma uma pouca higienização ali do do ambiente dele associado a alterações nutricionais vai acabar favorecendo sim tá mas pode ser também algo traumático tá um abscesso se ele se feriu com alguma coisa pode nascer um abscesso ali por conta desse trauma eu tô falando do que é mais comum mas existem diversas possibilidades certo muito obrigada Renato pela palestra de hoje você teve muitos elogios aqui no chat a palestra foi muito boa mesmo muito obrigada eu queria agradecer também todo mundo que tá aqui assistindo o Renato autorizou a gente a deixar a palestra aqui gravada então caso vocês queiram anotar mais alguma coisa perder alguma parte então vocês vão poder assistir de novo e é isso muito obrigada mais uma vez Renato imagina eu agradeço a vocês a todo mundo que assistiu né tô sempre à disposição tá tanto lá no Instagram quanto em palestra sempre que quiserem qualquer assunto aí a gente sempre consegue marcar com antecedência e combinar tá bom muito obrigado gente boa noite boa noite gente tchau tchau